Landinho, o Marcos Braz vai seguir sendo o seu vice-presidente de futebol? Por que não deixaria de... Por que ele não seguiria? O cara é o vice-presidente, pô, que foi tricampeão carioca, duas vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, duas vezes campeão da Supercopa. Ele é um grande vencedor, um trabalhador incansável, sujeito que tá o tempo todo trabalhando, meu braço direito no futebol, tá louco? Eu quero tudo menos isso, pô, perdê-lo. Eu não sei qual técnico amador que você tá falando, todos os técnicos que o Flamengo contratou até hoje são extremamente profissionais na nossa percepção, pode ser diferente da sua. Agora, o que não impede da gente continuar sempre procurando buscar profissionais ainda mais capacitados pra poder prestar serviço pro Flamengo. A gente sempre tem que reanalisar o quanto você passa por um ano como o nosso, né? E a gente tá um pouco focado nessa eleição, claro, que acaba atrapalhando um pouco. Tem um campeonato brasileiro que tá terminando. Então, assim, já tava programado a gente fazer uma análise, vamos dizer assim, do desempenho que a gente teve ao longo de todo o ano. E aí, fazer as eventuais identificações de gaps de desempenho que a gente tem e procurar corrigir eventualmente com mudanças que a gente vai fazer no futebol. Mas isso tudo vamos fazer com uma certa calma, porque a gente tem algum tempo pra poder fazer isso, né? Já que a gente tem esses últimos dias aí do campeonato brasileiro pra poder trabalhar já e todo o período que a gente vai ter de parada aí, de férias, dos jogadores. Ou seja, não é nada mais urgente e como às vezes a gente se sente em situações onde a gente teve mudança de técnica. Tem a necessidade, porque de fazer nada, assim, muito urgente, né? Porque a gente tem o final do campeonato brasileiro agora no dia 9, temos a paralisação toda do período de férias, que é quando eventualmente o técnico iniciaria o seu trabalho, né? Então, vamos lá, vamos... Não temos tanto tempo assim, né? Porque a gente precisa identificar, passar por esse processo de identificação toda da escolha do técnico e renegociação do técnico e tudo isso. Mas a gente tem um tempinho pra poder tomar essa decisão. Lantinho, a perspectiva de se reformular o departamento médico no Flamengo? Tudo no Flamengo, tudo no Flamengo. A gente procura buscar a melhoria contínua, né? E a melhoria contínua passa por um processo de avaliação, identificação de problemas e correção de rumos. Então, em qualquer área do Flamengo, não é o departamento médico, não é no plantel do futebol, não é aqui na sede, não é em lugar nenhum, em todos os locais que o Flamengo tem, o nosso objetivo é de buscar excelência sempre. E buscando excelência, é claro que a gente tem que fazer modificações. Ainda voltando ao assunto do treinador, vocês realmente estão buscando um nome. Lá fora, é na Europa que você não vai buscar seu treinador. Não tem dúvida de que a gente está buscando nomes também na Europa. Também na Europa farão parte, vamos dizer assim, desse processo. Hoje a gente não está buscando nada. O que eu falei para vocês é que a gente vai estar reavaliando tudo isso, identificando quem são as pessoas que a gente vai trabalhar e em cima disso, se identificadas, a gente vai começar a contatá-las. Agora, obviamente, isso passa por profissionais com capacidade que estão aí espalhados pelo mundo. Podem estar na Europa, podem estar aqui na América do Sul, podem estar em qualquer lugar, entendeu? Sendo que tem um problema, a Europa, né? A turma está contratada nesse momento, né? Estou no meio dos campeonatos de lá, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar identificando profissionais de diversas áreas e diversos locais.